Vamos lá, eu vou substituir nessa aula o professor Rob Morris, que está viajando. A gente vai falar de, vai continuar falando de métodos de contagem e vamos começar por um bem tradicional, que é o princípio da inclusão e exclusão. Então, ele é uma generalização de coisas que são bastante populares, que é como é que a gente calcula o número de elementos de uma união de dois conjuntos finitos ou de três conjuntos finitos, são coisas que muitas vezes as pessoas aprendem na escola, que é o seguinte, que, bom, a gente denota o número de elementos com barrinhas, como sempre, o número de elementos de A união B, que é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Isso é fácil de explicar com um diagraminha, né? Você desenha os dois conjuntos A e B. Um cara que está em A união B está em uma dessas três regiões, né? Que são, como é que elas se chamam? Aqui é o A menos B, aqui é o B menos A, e aqui é o A interseção B. Número de elementos de A união B é o número de elementos de A menos B, mais o número de elementos de B menos A, mais o número de elementos de A interseção B, porque ele é a união disjunta dessas três coisas. Número de elementos de A, é... Número de elementos de A menos B, mais o número de elementos da interseção, né? Isso e isso, formam o A. Número de elementos de B, o número de elementos de B menos A, mais o número de elementos da interseção. Então, se você somar essas duas coisas, vai dar a soma dessas três coisas, mais um termo igual ao tamanho da interseção. Então, você tem que diminuir esse termo, que é o tamanho da interseção, para ficar certo. Ou seja, quando você soma o número de elementos de A com o número de elementos de B, os caras que estão aqui ou aqui, estão sendo contados uma vez, está ótimo. Só que os caras da interseção estão sendo contados duas vezes, aí você tem que tirar uma vez para a fórmula ficar certa. Do mesmo jeito, tem outra fórmula que também é muito usual, que é o caso 3. 3 conjuntos A, união B, união C. Isso é o número de elementos de A, mais o número... Agora a fórmula é um pouquinho mais complicada. Menos as interseções 2A2, menos A interseção B, menos A interseção C, menos B interseção C. Mais, tem um último termo, que é mais o número de elementos da interseção dos três. E, de novo, um jeito fácil de a gente se convencer disso é fazendo um diagrama desse tipo de novo. É como se vocês imaginarem, esses diagramas vão ficando complicados. Deixa eu ver. Dez conjuntos, um diagrama... É impossível a gente entender o que está acontecendo. Mas aqui ainda dá, porque quando você soma o número de elementos de A, B e C... Os caras que pertencem exatamente a um conjunto, quer dizer, aqui, aqui e aqui, estão sendo contados uma vez. Então está ótimo. Os caras que estão nesses pedacinhos aqui, quer dizer, que estão em dois dos conjuntos, mas não no terceiro... Estão sendo contados duas vezes. E esse cara aqui do meio está sendo contado três vezes. Agora, então, vamos diminuir as interseções em dois a dois, porque os caras das interseções estão sendo contados duas vezes, pelo menos. Então, quando você diminui essa interseção, essa interseção e essa interseção, a gente acerta o número de vezes em que cada cara dessas três regiões está sendo contada. Por exemplo, aqui, o cara estava sendo contado duas vezes, a gente diminuiu essa interseção e agora está sendo contada uma vez só. E essas duas não envolvem esses caras. O problema é que esses caras aqui, que estavam sendo contados três vezes, agora estão sendo contados zero vezes. Porque a gente diminuiu o número de elementos dessa região três vezes. Eles estavam sendo contados três vezes, agora estão sendo contados três menos três, que é zero vezes. A gente tem que devolver esses caras, que a gente soma o número de elementos da interseção dos três, para que eles também sejam contados uma vez, que todo mundo seja contado uma vez, isso dá o número de elementos da união. Muito bem. Essas duas fórmulas já são úteis para vários problemas. Por exemplo, a gente tem o primeiro exemplo. Quantos inteiros positivos menores que 100? são múltiplos de dois, três ou cinco. E é ou não exclusivo. Se for múltiplo de dois e de três, tudo bem. A gente conta, né? Contar todos os caras são múltiplos de algum desses primos, pelo menos. Vamos resolver isso. Isso claramente é um problema de calcular o número de elementos da união de três conjuntos. Ou seja, A é o conjunto dos n entre um e cem, que são múltiplos de dois. Os pares entre um e cem. B são os múltiplos de três, entre um e cem. Menores que cem, né? Desculpe. Então, entre um e noventa e nove. E c são os caras entre um e cem. São múltiplos de cinco. E a gente quer... Calcular o tamanho da união desses três. E a gente bota essa fórmula. É, eu não vou copiar a fórmula, ela está aqui do lado, que é isso aqui, né? Tá? A gente vai calcular cada uma dessas coisas. Os primeiros são... Quantos caras entre um e cem são múltiplos de dois, né? Vai ser... Noventa e nove sobre dois. Porque, na verdade, são entre um e noventa e nove, né? A gente tem sido menores que cem. Então, vai dar noventa e nove meios, parte inteira, né? Vai dar quarenta e nove, mais noventa e nove terços, mais noventa e nove quintos. Então, e como é que a gente calcula as interseções? O que é a interseção B? Que aparece aqui. São os caras que são múltiplos de dois e de três. Ou seja, são exatamente os caras que são múltiplos de seis. Então, a gente tem que tirar o número de elementos que são múltiplos de seis entre um e cem, que dá noventa e nove sobre seis, a parte inteira, né? A interseção C, são múltiplos de dois e cinco. Ou seja, múltiplos de dez. São noventa e nove sobre dez. B e C, B interseção C, são os múltiplos de quinze. A gente tem... Parte inteira de noventa e nove sobre quinze, múltiplos de quinze entre um e noventa e nove. E, no fim, a gente tem que devolver o número de elementos de A interseção B e interseção C. Quero ser múltiplo de dois, três e cinco ao mesmo tempo, quer dizer que é múltiplo de trinta. Então, vai ter noventa e nove sobre trinta. Isso dá, então... Quarenta e nove mais trinta e três, mais dezenove, menos dezesseis, menos nove, menos seis, mais três. Não é? Vou dar quarenta e nove mais cinquenta e dois, dá cento e um. Cento e um menos... Aqui, quinze mais dezesseis, trinta e um. Cento e um menos trinta e um dá setenta, mais três, setenta e três. Vamos ver se está sendo. Espero que esteja... Ih, o dele deu setenta e quatro. O que aconteceu? Não, está errado o dele. Está errada a solução dele, que ele fez menores ou iguais, assim. Na solução. Mas, no enunciado, ele fala menores. Então, estou mais a menos, tanto faz. Ele enunciou um problema e resolveu outro. Resolveu com menores ou iguais a cem, mas enunciou com... É porque, é claro que se você juntar o cem, a resposta é setenta e quatro. Porque tem os caras entre um e noventa e nove, que são setenta e três. E o cem, que é múltiplo de dois e de cinco também. Conta o cem. Diz que variação, são coerentes, né? Tá bom. Exemplo dois. Eu vou começar mais devagar, fazer primeiro em dimensão dois, depois em dimensão três. O caso geral, como ele sugere na solução. E aí a gente aplica para resolver o exemplo dois. Então, problema geral. Você tem um retângulo m por n. m e n são inteiros positivos. E você quadricula em quadradinhos um por um. Então, aqui não ficou bonito. Mas tudo bem. Aqui é um... A ideia... A minha figura está horrível, mas tudo bem. É... Eu devia fazer essa figura um pouco melhor. Para dar uma ideia. Minimamente coerente. Eu nunca vou conseguir fazer esse desenho muito bem. Um pouquinho, né? Pronto. Agora estão parecendo mais um quadradinho os pedaços, né? Então, é... Então, a gente liga essa diagonal entre os vértices. Aqui é o zero. Se você quiser, aqui é o zero, zero. Aqui é o m zero. Aqui é o zero, o n. Aqui é o m n, né? A gente liga, então, esses dois. O zero, zero e o m n por uma reta. E a pergunta é... Quantos quadradinhos a gente corta? A gente corta o interior de quantos quadradinhos, não é? A pergunta dele é por quantos cubos unitários é diagonal do parâmetro do passo. É isso? A pergunta não está muito precisa, porque quando passa por um vértice, você passa por vários deles, por exemplo, por esse aqui. Mas não... Não é bem... Por quantos quadradinhos a gente fica em dúvida se tocar só no vértice está contando ou não. Então, pelo interior de quantos quadradinhos... Esse segmento passa. Quadrados um por um da figura, naturalmente, né? Então, a gente vai achar uma fórmula geral. E a ideia é que sempre que... Você pode pensar assim, a gente está começando aqui, a gente está começando a andar para lá. Sempre que a gente corta uma reta vertical ou uma reta horizontal, a gente está mudando de quadradinho. Você pode cortar uma reta vertical e uma reta horizontal ao mesmo tempo, mas tudo bem, você está mudando de quadradinho também. Então, você tem que ver quantas vezes esse caminho passa ou por uma reta horizontal ou por uma reta vertical da figura. Quer dizer, ou por um ponto com coordenada X inteira ou por um ponto com coordenada Y inteira. E... O... Isso é um problema de calcular a união de dois conjuntos, porque se passar por uma dessas... Ou você passa por uma reta horizontal ou por uma reta vertical. Não é tão difícil contar quantas vezes você passa por uma reta horizontal, porque você tem essas N retas horizontais. Na verdade, N mais 1, mas a última não conta, porque na última você parou, você não vai continuar. Então, tem 1, 2, 3 até N, quer dizer, do 0 até o N menos 1, de altura. Tem N retas horizontais que interessam, você vai cortar N vezes as retas horizontais. Do mesmo jeito, você vai cortar N vezes as retas verticais. Mas essas coisas têm interseção, você pode passar, em princípio, por um vértice, que não é como aqui. Por um vértice. E... E aí a gente muda de quadradinho, só que o que a gente tem que contar é o tamanho da união desses dois conjuntos. Ou seja, há o conjunto dos pontos dessa reta do segmento, esse aqui, com x pertence a z interseção, o x entre 0 e m, então 0, m, aberto no m, de 0 até m menos 1. E o b é o ponto x, y do segmento, com y em z interseção, 0, n, aberto no n de novo. E o que a gente quer, a resposta vai ser, é o tamanho da união de A e B. Por causa dessas observações. Você vai andando, quando você passa por um ponto de A, é que você está mudando de quadradinho. Quando você passa por um ponto de B, você também está mudando de quadradinho. Você quer saber quantos elementos tem na união. Aqui, como a gente sabe, é o tamanho de A mais o tamanho de B menos o tamanho da interseção. Bom, e o tamanho de A é fácil, né? O tamanho de A, você vai ter um ponto com cada abscissa entre 0 e m menos 1. Vai ser m, o tamanho de B vai ser n, o tamanho de A e interseção B, a gente ainda vai discutir. Pergunta é quando um cara está nos dois ao mesmo tempo. é quando você tem um ponto XY com XY inteiros. E para ele estar nesse segmento, 0, 0, XY e MN são colineares. Isso é equivalente a dizer que NX é igual a MY. Então, você tem que contar o número de soluções de NX igual a MY, com o X sendo no máximo M ou Y sendo no máximo N menor que N, né? Olha só um pouquinho de cuidado. A questão é considerar o MDC, seja D é o MDC entre M e N. O M você escreve como DMTU, o N você escreve como DNTU, com o MDC entre MTU e NTU igual a 1, né? Então, NX igual a MY, se você escreve o N como D, NTU e o M como DMTU, você pode cortar o D, esse equivalente dizer que NTUX igual a MTUY. Agora, o MTU e o NTU são primos entre si. Então, isso implica que MTU que divide NTUX, o MTU tem que dividir X, o NTU tem que dividir Y, quer dizer, o X tem que ser MTUR de NX igual a MY, ou de NTUX igual a MTUY, né? NTU, MTUR igual a MTUY, ou seja, o Y é NTUR. E para isso ser, para o X ser menor do que M, o R tem que ser menor do que D. Então, 0 menor ou igual a R menor que D. E a mesma coisa para o Y, né? Porque se o R é menor que D, o Y é menor que NTUD, que é o N. Então, se o R tiver entre 0 e D, o X e o Y vão ser como a gente quer. Então, quantas soluções a gente tem? Quer dizer, tudo se somente se, temos então que a interseção B é D. Você tem que escolher o R, né? Entre 0 e D, menos intervalo, isso aqui dá D. É o MDC. Entre M e N. Então, a resposta geral para esse problema é M mais N menos MDC. Tá? O que ele faz agora é o caso de dimensão 3. Ele tem um paralelepípedo. Sei lá, M vezes N vezes K. E a mesma coisa, você divide em cubinhos de lado 1, né? E traça essa diagonal aqui entre o 0, 0, 0 e o... Ou, na minha figura, o X que se mostrar aqui, né? O N, M e K. Não estou muito feliz, mas tudo bem. E a gente quer saber pelo interior de quantos cubinhos esse negócio passa. Né? Bom, então, a gente pode fazer mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Você pode fazer A, é o conjunto dos pontos do segmento. Vamos chamar de S esse segmento, né? Com 0 menor ou igual a X menor que N. O B é X, Y, Z em S. 0 menor ou igual a Y menor que M. E o C é X, Y, Z em S. O 0 menor ou igual a Z menor que K. Opa! E X inteiro, né? Faltou isso, faltou isso. Y e Z aqui. Z em Z também. A ideia é, por exemplo, Z inteiro. Você pode pensar que você tem vários planos horizontais, um aqui, outro aqui, outro aqui. Sempre que você corta um plano horizontal desse, com altura inteira, você está mudando de cubinho. Você tem os planos também, tem um plano, uma parede frontal, uma parede lateral também, que correspondem a X inteiro ou Y inteiro, que tem a mesma coisa. Quando você passa por uma delas, você está mudando de cubinho. Então, você quer calcular A união B, união C. E isso dá o tamanho de A, mais tamanho de B, mais tamanho de C, menos tamanho de A interseção B, menos tamanho de A interseção C, menos tamanho de B interseção C, mais tamanho de A interseção B interseção C. Por exemplo, a interseção B, a gente não tem que... A gente pode projetar tudo no X e Y, porque o Z não está fazendo diferença nenhuma. É como se a gente tivesse exatamente aquele problema no plano. Esse negócio dá N mais M mais K menos MDC de N, M menos MDC de N, K menos MDC de N, K. E a última vai dar MDC de M e N, K, por razões muito análogas. Isso é exatamente a fórmula que os times chegam. É isso. Exatamente a fórmula dele. Ele substitui em um caso particular. Muito bem. Bom, então vamos lá. A gente viu que essas fórmulas para contar o tamanho da união de dois ou três conjuntos são úteis. E vão ter situações em que você vai precisar calcular o tamanho da união de mais conjuntos, sei lá, de quatro conjuntos, ou de N conjuntos, dependendo do problema. Por exemplo, se você quiser saber quantos inteiros positivos menores que alguma, que é mil, são múltiplos de dois, três, cinco ou sete, você vai ter que calcular o número de elementos de uma união de quatro conjuntos. Então vamos tentar achar uma fórmula geral para o tamanho da união de N, de K conjuntos. Seja K maior ou igual a 1, ou seja, K maior ou igual a 1, A1, A2, AK conjuntos. Então, o número de elementos de A1, interseção A2, interseção A2, interseção AK, é soma, então tem uma notação reduzida para isso, meus amigos? Depois a gente tem que explicar, talvez. soma para J contido em 1, 2, 3 até K, J diferente de vazio, de menos 1 elevado ao tamanho de J menos 1, vezes o número de elementos da interseção para J pequeno e J grande de A1. Então, tem essa fórmula na versão compacta, e isso significa, já podem ter adivinhado, que é o número de elementos de A1, mais o número de elementos de A2, mais etc, mais o número de elementos de AK, menos o número de elementos de A1, interseção A2, menos etc, você bota todas as interseções 2A2, até AK menos 1, interseção AK, depois mais as interseções 3A3, A1, interseção A2, interseção A3, mais AK menos 2, interseção AK menos 1, interseção AK. Agora, menos as 4A4, mais as 5A5, etc, mais menos 1 AK menos 1, interseção de todo mundo. Tá? Isso é um teorema, naturalmente, a gente tem que provar. Eu vou dar dois argumentos diferentes. Indução AK. Então, para AK igual a 1, para AK igual a 2, dá tudo certo. A gente já sabe que dá certo. A gente pode supor que vale para AK. E agora a gente tem AK mais 1 conjuntos, né? Quero ver que a fórmula também vale para AK mais 1. E... Bom, a gente... Nesse caso, pode fazer o seguinte truque, que é considerar AK união AK mais 1 como um conjunto só. Isso é... E agora você tem a união de AK conjuntos. A 1, A 2, A 3, AK menos 1. E esse aqui, que é o AK união AK mais 1. A gente pode usar a fórmula para AK. Esse é o número de elementos de A1, mais etc. Mais o número de elementos de AK menos 1. Mais o número de elementos de... AK união AK mais 1. Menos as interseções 2, A 2. A 1 interseção A2, menos etc. Bom, e tem interseções que envolvem esse cara. Por exemplo, o AK menos 1, interseção AK união AK mais 1. Mais etc. Mais menos 1 AK menos 1. Números de elementos de A1, interseção A2. Interseção AK menos 1. Interseção AK união AK mais 1. Então, até agora, esse AK união AK mais 1 é um ser indivisível. Você não pode fazer nada com ele por enquanto. Mas uma vez que você tem essa fórmula, essa fórmula já tem um bom número de termos parecidos com a fórmula que a gente quer provar para a união de AK mais 1 conjunto. Mas tem esses termos meio esquisitos que envolvem AK união AK mais 1. Pergunta o que a gente faz com eles. Mas vocês observam que quando... Por exemplo, o que é um termo típico envolvendo AK união AK mais 1? É uma coisa do tipo menos 1, AJ menos 1, número de elementos. Eu vou considerar os termos em que aparece AK união AK mais 1. É uma coisa do tipo AI1, interseção AI2, interseção AIJ menos 1. Com todos esses índices menores que K, e agora tem uma interseção com AK união AK mais 1. Com todos assim. Você tem um conjunto, interseção com a união dos dois, C... Vamos usar o seguinte fato. C interseção com A união B, O cara tem que estar em C ou em A ou em B. Se ele estiver em C e em A, ele está em C em interseção A. Se ele estiver em C e em B, ele está em C em interseção B e vice-versa. Isso é a união dessas coisas. Então, isso é... Menos 1, AJ menos 1. AI1, interseção, etc. Interseção AIJ menos 1. Interseção AK. Tudo isso, união AI1, interseção AI2. Interseção AIJ menos 1. Interseção AK mais 1. Então, agora a gente tem uma união de dois conjuntos. São dados por essas interseções aí. E a gente sabe calcular o número de elementos da união de dois conjuntos. Isso é... Isso é... Menos 1, AJ menos 1. Vou botar em evidência. O termo vai ter sempre. Número de elementos. O primeiro, o tamanho do primeiro, que é AI1, AIJ menos 1, AIK. Mais o tamanho do segundo. AI1, AIJ menos 1. AIK nada, AK. E aqui é AK mais 1. Menos o tamanho da interseção. Então, a interseção desses caras... Bom, o AI1, AI2, AIJ menos 1 aparece nesses dois. A interseção deles é simplesmente AI1, AI2, AIJ menos 1. Interseção AK, interseção AK mais 1. Então, menos... AI1, interseção N7, interseção AIJ menos 1 e interseção AK. Interseção AK mais 1. Então, aqui aparece uma interseção de J caras, que está com o sinal certo, menos 1 a J menos 1. Aqui também, interseção de J caras, sinal menos 1 a J menos 1. E aqui tem um menos. Então, aqui você tem a interseção de J mais 1 caras com o sinal menos 1 elevado a J. Que também é coerente com a fórmula. E, de fato, quando você faz isso, vão aparecer exatamente todos os termos da fórmula para cá mais 1 em vez de cá. Mas tem outro jeito de provar esse negócio. Que é o seguinte, a gente pode fazer uma coisa parecida com o que a gente fez, de contar quantas vezes cada elemento está sendo contado. A gente fazia como se a gente fizesse um diagrama grandão para você ficar com os conjuntos em cada região. Suponha que você tem um... O que interessa é a quantos conjuntos um cara pertence. Suponha que X... Então, alternativamente. Se X pertence a exatamente... R, com R entre 1 e K, conjuntos a J... O X vai estar em só 1. Se o X está na união, ele está em pelo menos 1. Mas ele pode estar em 1, pode estar em 2, pode estar em 3, pode estar em todos. Então, vou supor que ele está em exatamente R deles. R é um certo número entre 1 e K. Ele é contado... Na fórmula... Na fórmula... Na fórmula essa aqui... Não é quantas vezes ele é contado. Ele é contado... Ele pertence a R conjuntos. Então, na soma dos tamanhos dos conjuntos, ele vai ser contado R vezes. R escolhe 1. Ele pertence a R conjuntos. Ele pertence a R escolhe 2 interseções de dois conjuntos. E pertence a R escolhe 3 interseções de três conjuntos. E pertence a... Menos 1 a R menos 1. Que é bom. Quer dizer, ele pertence a R escolhe R, ou seja, a 1 interseção de R conjuntos. A interseção de R conjuntos vem com esse sinal aqui. Para mais do que R conjuntos, ele não vai estar na interseção. Ele só pertence a R. Não pertence a R mais 1, R mais 2. Então, ele vai ser contado esse número de vezes. Só que isso é 1 menos 1 a R, ou seja, é 1. Então, cada elemento, não importa quem seja a R, ele é contado uma vez. Desenvolve 1 menos 1 a R pelo binômio de Newton. Vai dar R0 menos R1 mais R2 menos R3. Se você quiser mais propriamente, eu boto R0. R0. R0 menos 1 menos 1 a R. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 a R é 0. Então, isso dá 1 a R. R0 é 1. Tá? Vamos dar um argumento mais rápido para isso. Muito bem. Então, isso é o... O Terema Geral, ele usa isso, na verdade, antes até. Vocês podem usar isso para quantos... No exemplo 3, no exemplo 3, ele pergunta assim. Eu acho que eu não vou fazer com 10, senão a gente não chega no fim. Ele pergunta quantos primos são menores ou iguais a 111? Então, se você tem um número menor, não é maior que 1, menor que 111, que não é primo, ele tem que ter algum fator primo que é no máximo a raiz quadrada de 111. Ele vai ser o produto de dois fatores. Um deles tem que ser... O menor deles é no máximo a raiz quadrada de 111. A raiz quadrada de 111 é menor que 11. Os primos menores que 11 são só 2, 3, 5 e 7. Então, os números menores que 111, que não são primos, nem iguais a 1, né? Cuidado com 1. Ou são múltiplos de 2, ou de 3, ou de 5, ou de 7. Então, você tem que contar quantos números menores que 111 são múltiplos de 2, de 3, de 5 ou de 7. E aí ele usa essa fórmula, né? Então, vai dar 111 sobre 2, mais 111. 111 não é primo de qualquer jeito. Sobre 3, mais etc, mais... Não, mais 111 sobre 5, mais 111 sobre 7. Esses caras são prontos. Então, para ser múltiplo de 2 e 3, tem que ser múltiplo de 6. Então, vamos lá. Menos 111 sobre 6, menos 111 sobre 10. Menos 111 sobre 14. Menos 111 sobre 15. Menos 111 sobre 21. Aqui começam a ficar pequenos essas razões, né? Menos 111 sobre 21. É isso, agora falta só isso. 111 sobre 35. Agora vem os 3, né? Por exemplo, 2, 3, de 5 dá 30. Mais 111 sobre 30. Mais 111 sobre 42. Mais 111 sobre... 3, de 5, de 7, que é... 105, olha. E, finalmente... Não, espera aqui que eu fiz. 2 vezes 3, de 5. 2 vezes 3, de 7. Faltou 2, de 5, de 7. Falta 70. Vou botar depois. 111 sobre 70. Depois tem 111 sobre 105. São os 4. Finalmente, a interseção dos 4 vai ter um menos 111 sobre o produto de todo mundo, mas aí vai dar 0. Não vai dar 30 vezes 7, de 10. Não dá. Então, o último termo é 0. Isso dá 55 mais... Deixa eu usar junto. Mais 37, né? Mais 22, né? Mais 105 dividido por 7 dá 15. Isso. Então, vai dar 15. 156. Menos, né? Menos. É, 36. Menos da parte inteira. 18. 111,1 é 11. 111 dividido por 14. É... 14 vezes 7, 98. E é isso, né? 14 vezes 8 vai dar 18. É... Vai dar 112. Então, 14 vezes 7 vai dar 7. É... 112 dividido por 15 dá 6, como a gente viu. Por 21 dá 5, né? 5 vezes 21 dá 105, então. Por 35 vai dar 3. Por 35 também. Por 30 vai dar 3 também. Por 42 vai dar 2. Por 105 vai dar 1. Por 70 vai dar 1. E o outro dá 0. Então, sei lá, 3 corta com 3. 2 mais 1, mais 1 é 4. 4 mais 7, 11. 6 mais 5, 11. Então, tudo isso corta. Isso aqui corta com isso. Ficou... É... Aqui, por exemplo, 15 menos 11 dá 4. 22 menos 18 também dá 4. Então, aqui, por exemplo, dá 8. 8 mais 55, mais 37. Ou seja, 55 mais 45. Ou seja, dá 100. Então, você tem 100 números compostos entre 1 e 111, se essa conta estiver certa. E o 1, né? Então, você teria que ter 10 primos, se a conta estiver certa. Eu acho que está errado. Tem muito mais. Deixa eu ver onde é que eu errei. Não, a conta dele deu 85. Não deu 100. Então, tem um sobredor. Pronto. Esse aqui é o risco de querer fazer direitinho. Vamos lá. 6, 10, 14, 15, 21, 35. Depois, 30, 42, 70, 105. E 111, 10. Então, vamos lá. Vamos ver onde é que eu errei. 55 mais 37, mais 22, mais 15. Menos 18, menos 11, menos 7. Aqui ele diz que é menos 7. Menos 5, menos 3. Deixa eu ver onde que ele... Qual que eu falei que dá 6? 111 sobre 15. Isso, eu falei, falei errado. Com 14 dá 7, com 15 dá 7 também. 7 vezes 15 dá 105. Para começar, temos 7 aqui, mas isso não ia mudar muito a minha conta. 111 com 21 dá 5, está certo? Bom, isso aqui deve coincidir com o dele, né? Menos 5, menos 3, mais 3, mais 2, mais 1, mais 1. Então, 2 mais 1, mais 1, de novo, é 4. 4 mais 3, 7. Eu disse que eu corto o menos 3 com o menos 3. Esse 4, esse mais 4, menos 5, eu posso falar que é menos 1, né? Então, menos 7, menos 7, menos 1, dá um menos 15 aqui. É nosso. Esse corte aqui que estava estranho. Essa parte aqui dá menos 15. Aí, isso vai cortar com mais 15. Aí, vai ficar assim. 22 menos 18, 4. 4 menos 11, menos 7. 37 menos 7, é... 30, 30 mais 55, 85. Então, eu errei a conta de soma, basicamente. Quer dizer, eu errei 1, 6 por 7. Então, 85 compostos, e 1, sobram... 101 menos 86. 111 menos 86, perdão. Resposta é... 111 menos 86, ou seja, 11 mais 14, que é 25. Então, ele tem 25 primos menores de 111. Ele contou os compostos. Para fazer os primos, você tem que tirar os compostos de 1. Então, você tem 25 primos, isso acho que está certo. É, tem 23 primos menores que 100, se eu não me engano. E aí, tem 101, 102, não é? Tem 103, 104, 105, não é? 106, não é? Bom, eu acho que está certo. Isso aí. Muito bem. Bom, a gente provou... A gente provou essa fórmula. Vamos fazer algumas aplicações. Nós temos aplicações muito bacanas disso. Por outro lado, eu não sei se... Bom, deixa eu. Essas aulas de combinatório não estão exatamente triviais. Eu acho que é bom a gente andar mais devagar. Vamos fazer os exemplos todos. Se não der tempo de fazer, eu estou dando a gente continuar na aula que vem. Acho que é melhor do que... Do que pular logo para o próximo teorema. Vamos... Vamos seguir a teoria. Não, não é? Muito bem. Tá bom. Então, o próximo é assim. É calcular o número de funções sobrejetoras. De A em B. sendo que A tem M elementos e B tem N elementos. Tá. Então, isso é uma pergunta geral, que parece, à primeira vista, não parece tão difícil. Por exemplo, o número de funções injetoras é bem fácil. Se você tem uma função injetora de A em B, de fato, o número de elementos de A tem que ser menor ou igual ao número de elementos de B. Então, se fosse... injetoras, o que a gente tem que fazer é escolher... Você pode listar os elementos de A, você tem M elementos, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, tem o M mesmo. Tem que escolher onde vai o primeiro, você tem N possibilidades. O segundo, você não pode ir no mesmo, porque ela é injetora, você tem N menos 1. O terceiro, você não pode ir em nenhum dos dois, você tem N menos 2 até N menos M mais 1. Então, isso dá, então, N fatorial sobre N menos M fatorial, o número de arranjos. É o A, N, M. Então, o número de funções injetoras é bem fácil de calcular. O número de funções injetoras é bem mais difícil. De fato, não tem uma fórmula fechada com um termo só. resposta que a gente vai dar envolve um somatório, mas em muitos casos é a melhor coisa possível que a gente pode fazer. Pelo menos tem uma resposta explícita. Então, somatório de N termo. Então, solução. Vamos. A gente sabe contar quantas funções tem de A em B. porque a gente pode começar observando isso, né? O número de funções de A em B é sempre tamanho de B elevado ao tamanho de A, quer dizer, N elevado a M. Nesse caso. Né? Por que para cada elemento de A você tem N escolhas para onde que ele vai? Então, o número de funções é N vezes N vezes N vezes N. Se você não está preocupado com ser injetivo, N vezes N vezes N, M vezes N elevado a M. Não tem muita dúvida. O princípio multiplicativo. Então, esse é o número total de funções. A gente quer jogar fora e fazer uma coisa parecida com os primos. A gente pegava todo mundo e jogava fora os compostos, basicamente. Aqui a gente vai pegar todas as funções e jogar fora as que não são sobrejetoras. Função não é sobrejetora se a imagem omite pelo menos um ponto. Então, se B, sei lá, B1, B2, BN, né? Uma das funções sobrejetoras de A em B é igual ao conjunto das funções de A em B menos a união de J igual a 1 até N de XJ. XJ é um certo conjunto onde XJ é o conjunto das funções de A em B menos BJ. Tem uma função para sobrejetora, quer dizer que a imagem dá todo o B. Ela não é sobrejetora quando a imagem não dá todo o B, quer dizer, quando tem algum elemento de B que não está na imagem. Ou seja, se tem algum elemento de B que não está na imagem, quer dizer, que tem algum J para o qual o BJ não está na imagem. O que são as funções tais que o BJ não está na imagem? São as funções de A em B menos o BJ. Então, o que a gente precisa, como a gente sabe calcular o número de funções de A em B, que é N elevado a M, basta calcular o tamanho dessa união. A gente calcula por inclusão e exclusão. Número de elemento de X1 mais número de elemento de X2 menos não sei o que. Quer dizer, a soma para J aqui é N, né? Isso é soma para J contido em um 2N diferente de vazio, menos 1 ao número de elementos de J, menos 1 tamanho da interseção dos AJ, dos XJ, em questão. vamos ver quanto é que dá isso nesse caso. Então, o que é o tamanho de uma interseção dessas, né? Suponha aqui tamanho de J sobre J, ou seja, o J é uma coisa do tipo 1, 2, não quer dizer, é I1, I2, IJ, tudo menor ou igual a N, né? Então, a interseção para J em J do XJ, o que é XJ? São as funções que os de margem não contêm o BJ. Essa interseção são as funções cuja imagem não contém nem o BI1, nem o BI2, etc., nem o BJ. Isso é o conjunto das funções de A em B menos BI1, BIJ. E a gente sabe quantas funções tem, porque B tem N elementos, se eu jogo fora esse, eu tenho N menos J elementos. isso aqui dá N menos J elevado a M, é a mesma fórmula que aqui, estou trocando N por N menos J. Então, se a gente separar nessas somas conjuntos que têm exatamente J elementos, você tem N escolhe J conjuntos com J elementos, isso daqui vai ser soma de J igual a 1 até N, de menos 1 a J menos 1, N escolhe J, N menos J elevado a M. de fato, o último termo vai ser zero, nós temos N menos N elevado a M, mas tudo bem. E a resposta? A resposta é N elevado a M menos essa soma, isso a gente pode descrever de um jeito mais compacto como soma de J igual a zero até N de menos 1 a J eu trocou o menos 1 a J menos 1 trocou o sinal NJ N menos J a M. Porque para J igual a zero isso dá N escolhe zero que é 1 menos 1 a 0 é 1 isso aqui é 1 vezes N elevado a M que é o N elevado a M não dá certo. Então tem essa fórmula simpática. Então em particular a gente tem identidades que não são óbvias se você fizer M igual a N por exemplo a gente vai ter que soma de J igual a zero até N de menos 1 a J N escolhe J N menos J elevado a N isso dá N fatorial porque se N foi igual a M uma bijeção de um conjunto no outro número de bijeções é N fatorial porque é igual ao número de injeções né se os dois comandos tem o mesmo número de elementos é uma função é uma sobrejeção se somente é uma injeção de número de injeções é N fatorial E se N se M for menor que N essa soma dá zero se A tem menos elementos que B não tem nenhuma função sobrejetora de A em B então essa soma também dá uma identidade que não é totalmente óbvia de fato não é óbvia de jeito nenhum N menos J a M dá zero tá muito bem então esse exemplo foi bacana o a gente tem outro exemplo legal que é sobre a função fideola então vamos falar da função fideola que vai aparecer na próxima aula de teoria dos números então fide N é N inteiro positivo fide N é o número de caras entre 1 e N ou entre 0 e N menos 1 deixa eu ver como é que ele escreve isso é o número de inteiros M M M e Z tal que M é positivo M é menor ou igual a N então os caras entre 1 e N e M DC entre M e N é 1 então quantos caras primos entre C na verdade quantos caras módulo N que são primos com N muito bem então o exercício é provar uma fórmula para o fide N a gente vai provar também em teoria dos números de outros jeitos mas prove que fide N deixa eu escrever fide assim é N produto de J igual a 1 até K de 1 menos 1 sobre PJ onde é 1 menor que P2 menor que Z menor que PK são os fatores primos de N tá então como é que a gente resolve usando inclusão e exclusão é o MDC entre M e N é diferente de 1 se somente se existe J menor ou igual a K tal que PJ divide M que se o MDC não é 1 ele vai ser um divisor maior que 1 de N só que os fatores primos de N são esses aqui então os fatores primos de qualquer divisor tem que estar entre esses quer dizer se esse negócio é maior que 1 tem que ter algum primo dessa lista que divide o M que eu tenho que dividir os dois tá então o mais fácil de novo é contar os caras quer dizer escrever isso como o número de caras entre 1 e N que é N menos o número de caras que não são primos com N quer dizer menos a união desses troços então é né esse conjunto de novo M e Z M é maior que 0 M é menor ou igual a N MDC de M e N igual a 1 é o conjunto dos M inteiros faz que M é maior que 0 e M é menor ou igual a N menos menos a união de J igual a 1 até K de XJ onde XJ é o conjunto dos M inteiros tá isso aqui M é maior que 0 M é menor ou igual a N e PJ divide M né tá então a união disso vão ser os caras que tem algum fator primo comum com N quer dizer os caras que não são primos com N então a gente tem que calcular esse conjunto obviamente tem N elementos não 2 3 tem N a gente tem que calcular quantos elementos tem a união do XJ a gente já fez problemas parecidos com esse com K igual a 3 K igual a 4 então a gente pode dizer diretamente quem que vai ser isso por exemplo o XJ tem N sobre PJ elementos essa divisão vai dar exata porque PJ por definição é um fator primo de N então o número de elementos de união do XJ de J igual a 1 até K é N sobre P1 mais N sobre P2 mais N sobre Pk menos N sobre P1 P2 devia ter parte inteira mas não precisa porque essas divisões sempre dão inteiras esses caras são fatores primos distintos de N mais menos 1 N sobre P1 P2 Pk a interseção de todo mundo são os caras que são múltiplos de todos esses primos tem essa quantidade de caras entre 1 e N que são múltiplos de todos esses primos portanto a resposta é é N menos isso agora menos 1 elevado a K N sobre Pk se você botar N em evidência esse negócio por sorte fatora isso é N 1 menos 1 sobre P1 1 menos 1 sobre P2 1 menos 1 sobre Pk deu certo então agora tem um problema muito legal que é o seguinte é saber qual é a probabilidade de 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 um amigo oculto dar certo tem esses negócios de amigo oculto que o pessoal faz no fim de ano que basicamente vocês pegam uns papeizinhos de papel com o nome de todo mundo e distribuem as vezes tem algum mecanismo que você tem o risco de um cara pegar o próprio nome que não tem muita graça então tem algum mecanismo de pegar o próprio nome e troca mas como é que não troca você pega cada um escreve o nome em pedacinho de papel e distribui cada um pega aleatoriamente distribuiu aleatoriamente esses pedacinhos de papel qual é a probabilidade disso dar certo de primeira quer dizer qual é a probabilidade de ninguém pegar o próprio nome isso 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 é um problema muito legal o problema das permutações caóticas que se chama são permutações que não fixam não tem nenhum ponto fixo quer dizer tem gente que fala desarranjos mas é feio então a gente quer contar quantas permutações não tem nenhum ponto fixo quer dizer não tem um cara que pega o próprio nome então quantas quantas permutações é uma permutação é uma objeção desse conjunto é nele mesmo um dois n e um dois n quantas permutações dessas não tem nenhum ponto fixo um ponto fixo j é ponto fixo de sigma se sigma de j é j então isso é uma permutação em que o j é um cara pega o próprio nome então a gente quer saber a gente chama essas permutações sei lá de permutações caóticas por exemplo então de novo essas aí são as permutações e a resposta é assim o conjunto das permutações caóticas é o conjunto das permutações menos a união de j igual a 1 até n de xj onde xj é o conjunto das permutações sigma tais que j é ponto fixo de sigma tais sigma de j igual a j de novo a gente tem que calcular o número de elementos dessa união número de elementos de união de j igual a 1 até n de xj é soma para j contido em 1 2 n diferente de vazio de menos 1 elevado ao tamanho de j menos 1 vezes tamanho da interseção para o j em j do xj né isso no nosso caso de novo eu vou separar os j de acordo com o número de elementos dele o número de elementos está entre 1 e n então isso é soma de r igual a 1 até n de menos 1 a r menos 1 bom quantos j contidos em 1 2 3 n tem exatamente r elementos tem n escolhe r né e uma vez você escolheu r elementos qual que é o tamanho da interseção bom então se j tiver r elementos digamos em 1 e 2 e r o tamanho da interseção deles é o tamanho das aqui é outro exercício né é o tamanho das permutações sigma conjunto das permutações sigma tais que sigma de j igual a ij para todo j menor ou igual a r quer dizer são permutações que fixam esses r caros né e quanto que dá isso então você tem esses r caros que eu tenho que fixar então eu já escolhi o que eu vou fazer com esses r caros sobram n menos r caros que eu posso permutar do jeito que eu quiser né então isso dá n menos r fatorial então a resposta é o número de total de permutações que é n fatorial menos soma de r igual a 1 até n de menos 1 a r menos 1 n escolhe r n menos r fatorial você pode escrever isso como um somatório só soma de r igual a 1 até n de r igual a 0 até n perdão de menos 1 elevado a r agora que eu tenho menos antes aqui n escolhe r n menos r fatorial isso a gente pode escrever ainda mais bonitinho porque o que é n escolhe r? n fatorial sobre r fatorial n menos r fatorial então n menos r fatorial concorda com esse n menos r fatorial vai ficar n fatorial sobre r fatorial só eu posso tirar o n fatorial para fora n fatorial vezes soma de r igual a 0 até n de menos 1 a r sobre r fatorial é só escrever n escolhe r como n fatorial sobre r fatorial n menos r fatorial e aí corta n menos r fatorial e dá isso aqui isso é muito parecido com n fatorial sobre e de e 2 é um certo número real bastante importante em matemática e a definição do e que mais interessa para a gente é que o e é essa série o e é soma de r igual a 0 até infinito de 1 sobre r fatorial e é possível provar que 1 sobre e é soma de r igual a 0 até infinito de menos 1 a r sobre r fatorial de fato isso é um caso particular de um troço mais geral e elevado a x é soma de r igual a 0 até infinito de x elevado a r sobre r fatorial mas não importa isso é um negócio de análise o fato é que 1 sobre e é dado por essa série e é exatamente essa soma só com os n mais 1 primeiros termos essa aqui é uma soma infinita só tem os n mais 1 primeiros termos mas essa aqui é uma soma alternada então é isso aqui é 1 menos 1 mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial etc quando você tem uma soma alternada que os termos vão decrescendo se você somar até um certo ponto por exemplo somar até aqui o erro vai ser menor que 1 sobre 4 fatorial vai ser menor do que o módulo do próximo termo porque isso aqui é 1 sobre 4 fatorial menos uma coisa positiva por outro lado isso é uma coisa positiva quer dizer, isso é uma coisa positiva menor que 1 sobre 4 fatorial então de fato 1 sobre e menos soma de r igual a 0 até n de menos 1 a r sobre r fatorial quer dizer esse fator aí do n fatorial isso é menor do que o módulo do próximo termo que é 1 sobre n mais 1 fatorial então n fatorial vezes essa soma menos n fatorial sobre e não é só que a razão está muito perto de 1 sobre e mesmo sem dividir quer dizer, multiplicando a razão por n fatorial se quiser isso ainda é pequeno isso é menor do que n fatorial sobre n mais 1 fatorial que é 1 sobre n mais 1 então a resposta é de fato para todo n maior que 1 de fato para n igual a 1 também é para todo n maior ou igual a 1 a resposta é a resposta desse problema de contagem é o inteiro mais próximo de n fatorial sobre e isso mostra que sempre tem um inteiro muito próximo de n fatorial sobre e um erro menor 1 sobre n mais 1 esse inteiro mais próximo vai ser vai ser a resposta desse problema e portanto a resposta para o problema da probabilidade de dar certo é 1 sobre e com um erro muito pequeno com um erro menor que 1 sobre n mais 1 fatorial ou se eu tiver 10 pessoas o erro é basicamente 1 sobre e o erro com sei lá com mais de 10 casos decimais de precisão quer dizer você quase pode é óbvio que essa probabilidade para n fixo é sempre um número racional mas a resposta é quase 1 sobre e você responde ah, dá 1 sobre e você está muito perto da realidade apesar de 1 sobre e é um número irracional é um troço muito curioso isso a gente tem vou falar mais uns 10 minutinhos para acabar esse assunto de permutações caóticas a gente pode usar permutações caóticas para contar permutações com k.6 então ele até dá um nome para esse conjunto é essa é pk de n número de permutações eu vou fazer uma eu vou resolver um dos exemplos dele de um jeito diferente dele porque eu vou contar exatamente quanto que é pk de n ele chama de pk de n é o número de permutações de um, dois, três, n com k.6 né com k.6 ou seja, com exatamente k.6 exatamente k.6 é a gente sabe contar p0 de n em relação com mutações caóticas são com 0.6 suponho que se a gente sabe contar permutações caóticas a gente sabe contar pk de n porque quem quer pk de n você tem que escolher os k pontos fixos então tem o n escolhe k você escolhe os k pontos fixos aí eles estão fixos não tem muito o que fazer e os outros n menos k pontos você tem que fazer uma permutação caótica não pode ter nenhum outro ponto fixo né então o que sobra então o que sobra é p0 de n menos k ou seja n escolhe k vezes n menos k fatorial p soma de r igual a 0 até n menos k menos 1 a r sobre r fatorial que é a nossa fórmula lá então isso a gente pode escrever como n fatorial sobre k fatorial vai cortar então a probabilidade então aproximadamente a probabilidade de uma permutação ter exatamente k pontos fixos é 1 sobre e vezes k fatorial aproximadamente é k fatorial vezes menor do que para 0 pontos fixos aproximadamente se k é igual a 1 dá igual também dá 1 sobre e se k é igual a 2 dá tipo 1 sobre e vezes 1 sobre 2 fatorial se k é igual a 3 dá aproximadamente 1 sobre e vezes 1 sobre 3 fatorial e a soma disso dá 1 porque o e é 1 sobre 0 fatorial mas 1 sobre 1 fatorial mas 1 sobre 2 fatorial mas o negócio é coerente então a gente tem essa fórmula explícita ele pede para provar uma identidade soma de k igual a 0 até n de k pk de n então exemplo exercício é n fatorial quer dizer uma observação óbvia que soma de k igual a 0 até n de pk de n dá n fatorial com uma permutação ou tem 0 pontos fixos ou tem 1 ou tem 2 etc ou tem n agora isso aqui parece dar maior mas não porque para k igual a 0 você fez o primeiro termo virar 0 então não mas isso não se a gente usar a fórmula essa aqui essa soma é soma de k igual a 0 até n eu posso botar um n fatorial em evidência em evidência a ideia é fazer uma contagem somar primeiro em r eu vou tirar o n fatorial para fora de qualquer jeito vai ficar um k menos 1 fatorial aqui embaixo eu já vou começar somando de k igual a 1 mas vou somar em r de fato soma de r igual a 0 até n vamos ver vamos ver cada r aparece quantas vezes menos 1 a r sobre r fatorial então sempre que o r está entre 0 e n menos k então vamos escrever 0 menor ou igual a r menor ou igual a n menos k vai aparecer esse termo menos 1 a r sobre r fatorial multiplicado por 1 sobre k menos 1 fatorial o que o k tem que satisfazer para acontecer isso isso aqui é equivalente a dizer que bom a gente sabe que o k é maior ou igual a 0 também né equivalente a dizer que 0 é menor ou igual a k menor ou igual que n menos r então isso aqui eu multiplico por soma de k igual a 0 até n menos r de 1 sobre k menos 1 fatorial então a gente tem essa soma isso a gente pode olhar ainda de um jeito isso nem fez muita diferença a gente podia ter sido um pouquinho mais esperto a coisa importante é que isso é equivalente a dizer que k mais r é menor ou igual a n então acho que é melhor escrever essa soma assim soma k e r então entre 0 e n e k mais r é menor ou igual a n né é de menos 1 a r sobre na verdade o k vai de 1 o termo k igual a 0 sumiu k igual a 1 até n menos r então 1 é isso é r maior ou igual a 0 desculpa deixa eu escrever esse direito para não falar besteira r é maior ou igual a 0 k é maior ou igual a 1 e a soma é no máximo n então é menos 1 a r sobre k menos 1 fatorial r fatorial vamos escrever assim juntar os termos todos né essa é essa soma isso a gente pode mudar de variável provavelmente é melhor chamar k menos 1 de j né isso aqui é a soma para r e j maiores ou iguais a 0 r mais j é k mais r menos 1 quer dizer é menor ou igual a n menos 1 então de menos 1 a r sobre j fatorial r fatorial mas aí a gente pode multiplicar quer dizer aí depende do valor de r mais j isso aqui o r mais j é um número entre 0 e n menos 1 então isso aqui é a soma de s igual a 0 até n menos 1 e o s vai ser o r mais j eu vou dividir por s fatorial vocês vão entender por que 1 sobre tomar cuidado para não falar besteira mas acho que não estou falando besteira não está tudo bem então 1 sobre s fatorial soma de digamos r igual a 0 até s eu vou fazer a soma com r mais j igual a s então r varia entre 0 e s r igual a 0 até s e o j é s menos r então menos 1 a r é s fatorial sobre s menos r fatorial não, o j é s menos r r fatorial s fatorial sobre s menos r fatorial r fatorial é s escolhe r né soma de r igual a 0 até s de menos 1 a r s fatorial sobre s menos r fatorial r fatorial é soma de r igual a 0 até s de menos 1 a r s escolhe r só que isso aqui é 1 menos 1 elevado a s isso dá 0 para tudo s maior ou igual a 1 né e sobra só o termo de s igual a 0 s igual a 0 você vai ter um termo só aqui que é 0 fatorial sobre 0 fatorial vai dar 1 menos 1 a 0 é 1 1 sobre 0 fatorial é 1 então essa soma daqui dá 1 porque sobra só o primeiro termo todos os outros termos vão ser 0 porque tem essa soma que dá 1 menos 1 elevado a s então esse troço todo aqui que estava multiplicando o n fatorial tem um n fatorial lá fora que eu acabei esquecendo dele então é n fatorial vezes uma coisa que dá 1 então a resposta é n fatorial então de fato você substitui na forma faz as manipulações e você prova que essa soma dá n fatorial deixa eu dar só outra prova muito mais rápida já está numa hora boa então mais 3 minutos para dar uma solução bem mais curta desse negócio com contagem dupla então solução alternativa seja x um conjunto de pares sigma j onde sigma é permutação de um n e sigma de j igual a j então o conjunto de pares tem uma permutação em um elemento que é fixo por essa permutação então a gente pode contar o número de elementos desse conjunto x de dois gestos diferentes a gente pode fixar o j e fazer o sigma variar ou pode fixar o sigma e fazer o j variar então o número de elementos de x é fixando o sigma quer dizer soma para todos sigma do número de j tais que j é um ponto fixo de sigma ou seja do número de pontos fixos de sigma para quantas permutações esse número é exatamente k bom para pk de n por definição né é por outro lado cada permutação dessa vai ser contada com peso k né então isso aqui é soma de k igual a 0 até n de k de k vezes pk de n tá porque a gente faz a conta assim você vê para quantas permutações esse negócio dá exatamente k em k pontos fixos por definição é pk de n e para essas permutações a gente está somando k né o número de pontos fixos é k então é soma de k vezes pk de n por outro lado o número de elementos de x a gente fixa o j né é soma de j igual a 1 até n de permutações que fixa o j sigma permutação tal que sigma de j é j aí você faz de contar você quer só que sigma de j seja j sobra um n menos 1 cara você pode permutar à vontade isso é n que é o número de termos vezes n menos 1 fatorial ou seja da n fatorial para cada j você fixa o j você tem n menos 1 fatorial permutações que são j você pode permutar o resto multiplica por n que nem n tem então essa soma tem que ser n fatorial que a gente conta de dois diferentes então essas duas soluções são simpáticas e a gente continua a gente continua no futuro próximo eu não tenho certeza se é agora ou em agosto vai ter esse intervalo em julho a gente continua com o combinatório eu certamente vou dar aula para vocês ainda possivelmente a teoria dos números mas vamos ver tá bom prazer estamos aí vamos lá vamos lá vamos lá